Olá, pessoal! Como estão vocês? Hoje, nossa reunião é virtual. Eu vou falar um pouco sobre o movimento dos nativos nativos, que nos ajudem a entender o contexto do seu projeto. Então, nós vamos falar um pouco da história dos povos nativos para a gente entender um pouquinho o nosso projeto. Gente, no nosso descobrimento do Brasil, os povos europeus decidiram buscar especiarias através do mercantilismo, que era o mercado de especiarias. E esse mercantilismo organizou as grandes expedições navegadoras. Grandes navegadores, como Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, iam buscar especiarias em outros locais do mundo para poder atingir algumas necessidades do povo europeu. Na Europa, nós temos um clima predominantemente mais frio, onde, com muita dificuldade, há grandes lavouras de diversas plantações, de frutas e alimentos em geral. Já no Brasil, nós temos um clima tropical e semi-tropical que favorece com o conjunto de chuvas e sol, a mata consegue dar bons frutos com muita facilidade. Então, ao chegar no Brasil, através das caravelas Pintanina e Santa Maria, Pedro Alves Cabral, ele consegue observar que aqui já existiam alguns povos originários, que eram a população indígena. De acordo com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tínhamos cerca de 5 milhões de índios nos territórios brasileiros. Foram dados que foram feitos com proporções arqueológicas e estudos a respeito dessa população. Então, através das expedições colonizadoras, inclusive aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, em São Vicente, Tomé de Souza, entre outros, faziam João Ramalho, entre outros, faziam expedições colonizadoras e percebiam como viviam os nossos povos originários, através de aldeias, as tabas, as ocas, as suas casas e um regimento interno que dividia as funções. Tinha um chefe daquela tribo, que era o cacique, e tinha um outro chefe, que era o conselheiro espiritual, que era o pajé, que era o curandeiro, porque eles se curam através de plantas, de chás e de alguns tipos de rituais. Eles tinham a caça e a pesca da subsistência, então iam caçar e pescar para poder sobreviver, além de fazer seus rituais. Então, quando a gente começa a estudar os primeiros movimentos, o primeiro movimento é da necessidade de sobrevivência. O índio, ele utilizava, por exemplo, olha que legal que eu tenho aqui, um arco e flecha. Esse arco e flecha, eu ganhei de uma tribo, ele é bem comprido, ele é bem grande, vou até um pouquinho mais para trás, para vocês tentarem ver um pouquinho. E aí eu encaixo, mais ou menos, aqui, esse barbante, e aí eu vou puxar com força para soltar a flecha. Então, esse é um dos primeiros esportes que foram criados, porque é uma arma, né? O tiro com arco é uma arma já antiga de várias civilizações e a população indígena que traz. O cabo de guerra também, como acordo, uma equipe contra outra, uma luta que eles usavam para se defender dos invasores ou de outras tribos, chamada Ruka Ruka, com H-U-K-A, eles têm que, um guerreiro tem que tirar o outro guerreiro daquele círculo que eles formam. Então, hoje a gente existe os jogos indígenas, eles disputam várias modalidades. Tem um futebol até curioso, que é um futebol que eles têm que jogar deitado, arrastado com a cabeça. Então, são várias e várias que a gente vai ver ao longo do semestre para conhecer melhor. E esse povo foi muito maltratado pelos colonizadores. Existiam os bandeirantes, que tinham por objetivo procurar minérios, e muitos desses bandeirantes iam maltratando os índios, chegando até a matar muitos índios, que morreram muitos litorais brasileiros. Os índios viviam, na verdade, a maioria na margem do litoral, porque como viviam na pesca, tinham muita margem de peixes, né? No oceano mais do que nos rios. E aí eles precisaram migrar através de um êxodo para a região mais central e mais norte, onde também já existiam alguns deles, mas para tentar fugir das invasões que o nosso país recebia, como a invasão holandesa, a invasão espanhola, e principalmente a invasão portuguesa, colonizadora. Ainda tentaram catequizar os índios, né? Envolver a religião católica apostólica romana. E tentar ensinar a língua portuguesa, mas era muito difícil. O índio também sofreu muito com uma epidemia de gripe. Não existia gripe no Brasil, né? Que é o clima tropical, como eu falei anteriormente. E a gripe matou também muitos índios. Gripe essa que foi trazida da Europa. Sendo assim, os portugueses decidiram importar escravizados. E foram na África buscar alguns escravizados. Na África, que é um continente muito grande, vários países. Acontecia que, às vezes, algumas tribos guerreavam entre si. E essas tribos, elas... A vencedora escravizava a tribo que perdia. E aí eram esses que eram importados pelos portugueses através dos navios negreiros. Passavam meses, porque não tinha motor, tinha ninguém com vento, ou com remo. E demorava muito tempo a chegar. E aí, quando aportava nos portos brasileiros, como Recife, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Vicente, eles eram vendidos para os vatifundiários, senhores de engenho. O engenho de açúcar era uma grande fazenda que existia, porque eles tinham que produzir o açúcar através da cana. Então, se plantava cana, moía cana, condensava cana na fornalha, depois esfriava, cortava e virava quadradinhos de açúcar. Era remodelado para poder vender. Então, precisava de muita gente para trabalhar. Então, eles trabalhavam de sol a sol, castigado pelos feitores, os homens muito maus. E, através disso, eles precisavam buscar uma liberdade. porque à noite eles eram recolhidos nas senzalas e, para isso, eles buscavam, tentavam fugir em alguns momentos. Já aproveitando a pele negra, para se esconder, era muito mais fácil, principalmente à noite. E eles fugiam na direção, muitas vezes, de montanhas, onde eles criavam o quilombo, que eram comunidades que tinham por finalidade a igualdade e a liberdade. Inclusive, na nossa região metropolitana da Baixada Santista, nós temos, sim, tínhamos, sim, quatro quilombos. O quilombo do Jabaquara, que foi o segundo quilombo mais populoso do Brasil, que teve o Major Quintino de Lacerda, um ex-escravo, como seu líder. Tivemos o quilombo do Garrafão, nós tivemos também o Vale do Quilombo e o quilombo do Pai Felipe, que era tudo aqui na região entre Santos, Cubatão, Praia Grande. Então, era mais ou menos aqui. E a gente tem que valorizar toda essa construção. Porque, através dessa fuga, essa corrida já seria um movimento esportivo, né? O correr, que lá atrás, na Grécia Antiga, virou como maratona entre o servo real e a correndo até um outro reino levar um recado daquele outro rei, né? Então, tem muito a ver com o esporte lá de trás da Grécia. Mas, na África, se corria normalmente, se fugia de leões, passavam-se montanhas e assim por diante. Mas, assim, com essa fuga, mas com o enfrentamento entre o escravizado e o capitão do mato, que era um homem mandado pelo feitor tentar capturar os negros furjões, eles criaram uma luta que tinha um movimento semelhante dos animais, como cabeçada, coice, salto, esquiva, que descendia, muitas vezes, de algumas manifestações culturais africanas, como o Nangolo, por exemplo. O Nangolo era uma dança da zebra, eles se vestiam com a roupa da zebra e faziam movimentos e um brigava com o outro, quem ganhava virava o príncipe da tribo e casava com a princesa. E aí, eles faziam essa luta contra os capitais do mato numa mata rasteira. E no Brasil, como a gente tem a linguagem tupi-guarani, que a gente vai falar mais pra frente algumas atividades como essa, a gente conseguia estabelecer alguns critérios de defesa pessoal dentro dessa mata. E essa mata, ela se chamava Kaar. Tudo que era mata em tupi-guarani era Kaar. Tanto que tem aquela música, quem não lembra? Escravos de Jó jogavam Caxangá. Caxangá é mata cumprida. Xangá quer dizer mata cumprida. E Capoeirá era mata rasteira. Então, eles se escondiam na Capoeirá. E aí, quando voltava pra fazenda sem o negro que tinha fugido, o capitão do mato falava pro feitor, é muito difícil pegar o negro da capoeira, é muito difícil pegar o negro da capoeira. O negro da capoeira e virou capoeira. essa luta brasileira pra poder se libertar. Bom, depois dessa história toda, espero que vocês tenham gostado, a gente vai fazer alguma tarefa pra gente poder se organizar. Vocês perceberam que na nossa fala, a gente contou muito um pouco da nossa história, desses nossos povos originários. nós precisamos agora determinar alguns métodos de aprendizagem que a gente vai ter. Então, eu vou lançar um desafio pra gente tentar aqui, juntamente com a nossa querida tutora, fazer uma pesquisa e tentar relacionar algumas áreas envolvidas com essa cultura. Uma das áreas é a área corporal, eu quero que vocês vejam algum vídeo da capoeira ou algum vídeo voltado a algumas imagens dos índios que eu vou deixar disponibilizado e quais partes corporais a gente trabalha com esses exercícios. Isso voltando pra ciência. E agora, um outro desafio na língua portuguesa que a gente vai oferecer pra vocês é o seguinte, quais são as palavras que hoje nós temos na língua portuguesa que descendem de outros idiomas dos nossos povos originários e afrodescendentes. Como, por exemplo, a linguagem tupi-guarani e como a linguagem também iorubá. Tem muita palavra que a gente fala e a gente não percebe. então vamos fazer essa pesquisa aqui com a nossa tutora e vamos também aproveitar pra gente de repente pensar em algum próximo passo que a gente pode realizar no nosso projeto. Fiquem à vontade em organizar isso com a nossa tutora e um bom trabalho a todos. tupi-guarani 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 tupi-guarani